E dando sequência em nosso passeio pelas préias fluviais aqui de Portugal, chegamos agora em nossa penúltima localidade. Sejam bem-vindos agora à Vila de Coja. Vila de Coja E Coja vem do romano e significa pretor, que quer dizer magistrado romano. Com certeza aí durante o domínio romano, algum senhor, algum magistrado era dono destas terras aqui. Coja era tão importante durante esta época romana, que o nome pretor permaneceu ainda depois durante o domínio árabe, passando então para Coja. E depois, quando os portugueses dominaram a região, o nome passou então em definitivo para Coja. E a principal atração aqui de Coja é claro que é a pré-fluvial de Coja, que fica em uma confluência com a Ribeira da Mata, portanto é um lugar de beleza rara. E aí 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 E aí